Olá gente, como vai vocês? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, eu vou estar gravando aqui mais um vídeo pra vocês. Minha prima tá fazendo um curso, gente, de manicure. E aí ela vai fazer minha unha. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, bora lá acompanhar. Bom, gente, isso aqui é o material que ela tem, porque ela tá iniciando. Ela tá fazendo curso ainda, e aí ela comprou isso aqui pra iniciar. Olha essa situação na minha unha, gente. Deve ter mais de um ano que eu não faço unha. Oi, quer dizer, querer fazer unha também? Tá aí, nenê, nenê. Tá assim, hein? Isso, né? Quando chegaram as primeiras informações, para estarem de coelhendo, falou, ó, que tá bem, 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 tá bem. Bom, a Melissa tá tirando cutícula. Já tirou do outro pé. Não precisa gravar, caro, cara, eu tô me botando aqui. Bom, a gente já tirou cutícula, já lixou e já limpou. Agora vai estar só o esmalte. Ah, isso aqui já é a primeira camada, agora tem que passar a segunda. Bom, gente, agora só falta limpar. E aí, esse sonho também não é nada bom. Bom, a gente terminou de fazer. Eu amei, gente, a unha. E ficou muito bom, porque pra ela que tá aprendendo, eu gostei. Bom, gente, aqui eu vou tirar, porque eu não uso esmalte. Então, eu deixei ela fazer só pra ela treinar mesmo, que ela tá fazendo curso. Então, é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like. E também se inscreva no canal. Então, é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.